E aqui em Foz do Iguaçu, a procura pelos presentes também segue acontecendo mesmo no período de pandemia. O que a gente não sabe exatamente se essa procura sofreu alguma alteração, se as pessoas estão de fato indo para as ruas procurar por esses presentes ou de que forma que o comércio está conseguindo atender essas pessoas. E claro, no dia dos namorados o presente não pode faltar. E é por isso que eu vou falar com a Juliane Cuiava, que está ao vivo aqui na região central de Foz do Iguaçu. Ela vai nos explicar aí, Juliane, como que está sendo essa procura. Eu percebo até uma movimentação considerável ao fundo. Dá mais detalhes para a gente aí como que está acontecendo a busca pelo presente do dia dos namorados. Bom dia para você. Oi, Dião. Excelente dia para você. Um bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, eu vou dar uma saídinha aqui de frente da câmera para mostrar para vocês como é que está o movimento. É claro que o principal, na verdade, além do presente, é o respeito, né? Nesse dia dos namorados. Mais um presentinho vai bem, sim, senhor. E por aqui é bastante movimento, viu? Olha, o comércio em Foz do Iguaçu fechou na segunda quinzena de março e reabriu na segunda quinzena de abril. Portanto, ficou quase 30 dias fechado. E essa é uma data, o dia dos namorados, uma data considerada muito importante aqui para os comerciantes de retomada dessa economia da cidade. As ruas estão bastante movimentadas. A gente, inclusive, veio aqui na manhã de hoje também para mostrar todo esse movimento e para conversar com as pessoas. É claro, quem pode presentear, além de estar fazendo um agrado para o seu amor, para a pessoa especial que segue do seu lado, também está incentivando o comércio local. De manhã, o Kleber Roberto esteve aqui, a nossa equipe de reportagem esteve aqui nas ruas também para mostrar algumas vitrines bonitas, decoradas. O pessoal caprichou. Comerciantes em Foz do Iguaçu capricharam para esse dia especial, viu? Essa é uma das principais datas consideradas pelo comércio e, nesse momento de retomada, ainda mais importante. Vamos acompanhar o que um comerciante falou com a nossa equipe e também um apaixonado, um senhorzinho, deu o seu depoimento para nós. Veja aí. Uma expectativa excelente para essa data tão importante para o comércio também, que é a data do dia dos namorados, né? Mas estamos muito felizes mesmo pelo fluxo de clientes que estão vindo até a loja comprar o presente dos namorados. Nós nos preparamos, nos organizamos com toda a segurança para atender de melhor forma os nossos clientes. Sim, hoje é um dia especial do dia dos namorados. Eu queria fazer uma surpresinha para a minha esposa, né? Nós somos sempre os namorados aí. Sim, com certeza, né? Se eles me levaram presente hoje, vai ficar uma data inesquecível, né? Então, tenho que sempre lembrar dessa data, que é um dia muito especial hoje, o dia dos namorados. Dia dos namorados. Para quem não tem namorado, só lamento. É o meu caso, mas está tudo certo, viu, gente? O que importa é o respeito em qualquer tipo de relação. E, olha só, a gente só vai ter uma estimativa de vendas depois desse dia. Mas, é claro, a gente espera que sejam boas as vendas, porque as pessoas, muitos comerciantes, estão atentos, estão dependendo disso, dessa retomada do comércio. E a gente volta a frisar. Você que mora na sua cidade, tenta incentivar o comércio da sua cidade, tenta incentivar os pequenos comércios também, porque isso vai fazer muita diferença, inclusive, para que mais pessoas não percam seus empregos, né? Essa retomada da economia local é também fundamental e de extrema importância. Eu me despeço por aqui, vou para casa sozinha, tem jeito não, mas está tudo certo. Dani, Rábia, com vocês.